Olá, tudo bem? Nesta videoaula eu vou explicar como serão as nossas aulas. Então, eu escolhi três temáticas. Primeiro, nós trataremos sobre a história da educação de surdos. Para que vocês possam conhecer toda essa contextualização histórica, perceber como os surdos sofreram, as limitações, as ideias, os discursos ouvintistas e como que se deu a nossa educação. Sempre foi voltada para a luta mesmo. Então, ali no meu e-book tem um texto que vocês podem realizar a leitura. Também eu coloquei algumas referências, né, que são voltadas para a metodologia da educação de surdos, para que vocês possam entender. Também tem um vídeo meu ali da Unicentro, né, que eu fiz há algum tempo atrás. Então, vocês podem realizar a leitura e estudar esse material. Também tem um artigo ali explicando sobre o Congresso de Milão de 1880, que foi um marco para a vida de muitos surdos, né. Muitas escolas fecharam o uso das línguas de sinais, que foi proibido, e a oralização que se disseminou em todo o mundo. E aqui no Brasil não foi diferente. Então, todo esse período de sofrimento, para que a gente pudesse lutar novamente. E hoje nós temos a Libras, e também em todo o mundo as línguas de sinais se fortaleceram, né. Porque se não tivesse esse fortalecimento, a língua ia se perder, né. Mas nós seguimos firmes na luta, em todo o mundo, né, os movimentos surdos, né. As lutas pelas línguas de sinais, para que elas pudessem ser oficializadas como língua, né. No caso, a Libras também. Então, vocês podem realizar a leitura desse material. A segunda temática que eu trago é em torno da legislação de Libras, da Libras. Explicando esses anos de luta, né, até que nós chegássemos às conquistas. A lei 10.436 de 2002, que foi uma grande conquista, que é a lei de Libras aqui no Brasil. Eu estava lá em Brasília, né, e, assim, na verdade, a lei, ela foi homologada. Porém, não existe esse respeito, né, a gente ainda tem muito preconceito, a Libras ainda não foi disseminada totalmente. Depois veio o decreto 5626 de 2005, para que pudesse fortalecer, né, fortalecer essa lei. E é por isso que hoje nós temos, por exemplo, a disciplina de Libras nesse curso, né, ou na disciplina de Libras em vários cursos. Então, em todo o Brasil, né, os professores ouvintes também ministram aulas de Libras, e isso é muito importante. Hoje nós temos tradutores e intérpretes, as formações em torno disso. Então, tudo isso se deu por meio do decreto. Professores bilíngues também, então o decreto foi um grande avanço para nós. Então, realizem a leitura, esse é um material complementar, teremos atividade também. E a terceira temática que eu trago é referente à cultura e identidade surdas. Mas como assim cultura surda, identidade surda, o que que tem de diferente? Não é tudo igual, assim como a dos ouvintes, né, algumas pessoas não acreditam nessa existência da cultura surda. A identidade, né, como que eu me olho, como que eu me percebo, essa minha subjetividade enquanto surdo, essas minhas experiências visuais, né, porque nós ouvimos pelos olhos, né, vocês ouvem pelos ouvidos, e nós surdos ouvimos pelos olhos, nós aprendemos. Então, as nossas experiências se dão pela visualidade, né, a vida, o que nós sentimos. Então, é esse jeito próprio de ser surdo, né, esse ser surdo. Também temos ali as artes visuais, que isso faz parte dos artefatos, né, visuais ali. Que é essa forma de perceber o mundo. Também a língua de sinais, a Libras. Vocês sabem que em qualquer cultura, de qualquer país, né, existe ali a sua língua, a sua cultura, né, que é própria ali daquele país. E nós também. Então, existem vários artefatos, vocês podem estar, podem realizar, visualizar ali o meu vídeo, né, que eu vou explicar um pouco sobre a cultura surda. E vocês vão entender melhor, né, entender um pouco mais a fundo essa questão da cultura surda. Também, assim, como o surdo está ali, por exemplo, num contexto familiar, onde o surdo tem familiares ouvintes, as angústias, né, pela questão das barreiras que existem na comunicação, que às vezes, né, alguns surdos não aceitam, alguns familiares não aceitam a língua de sinais. E tudo isso está na questão de identidade, né, então não são todos iguais, né. Existem surdos implantados, surdos oralizados, surdos que aceitam a língua de sinais, surdos que não aceitam, surdos que vivem sozinhos, isolados. E isso é importante que seja respeitado, né, essa singularidade de cada um. Então, vocês também vão poder ver ali o material a respeito dessa temática. E daí, na disciplina de Libras 2, a Suelen vai dar continuidade a esse tema e eu espero que vocês possam compreender melhor também. Eu peço para que vocês participem do fórum, é bem importante. Porque, assim, é importante o aprendizado da Libras ali para se comunicar, mas eu não posso ficar só no alfabeto, naquela datilologia, né. Porque algumas pessoas pensam que o alfabeto é a Libras. Não, o alfabeto, a datilologia ali, ela é um complemento, né, para um nome, para alguns dados, assim. Então, ele ajuda, mas ele não é a Libras. Então, eu peço para que vocês participem do fórum, né, realizem a pesquisa. Também ali sobre o Congresso de Milão, em 1880. Esse marco tão importante. O impacto que ele teve na vida dos surdos, dos sujeitos surdos. Então, tem uma atividade referente a isso. E daí, teremos também a nossa web conferência. Que vai acontecer dia... Dia 3 de fevereiro de 2021. Que vai ser um momento que a gente vai poder interagir, né. Se alguma eventualidade aconteça, de repente, adianta, atrasa um pouco essa data, pode ter alteração. Mas eu espero que não, que possa dar tudo certo. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito flexível, sem precisar mudar. Vocês também podem entrar em contato comigo e a gente vai ajustando. Com relação ao chat... Sempre às terças-feiras... Das 8 às 9 da noite, né. Das 20 às 21 horas ali. Eu sempre vou estar disponível. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode interagir, pode conversar. Então, eu vou estar esperando vocês. Não se preocupem com a questão... Meu Deus, eu tenho uma professora surda. Não se preocupem. Vocês podem escrever. Eu sei português, né. Consigo ler em português. Vamos nos comunicando. Não precisa ter medo de conversar comigo. Ai, eu não mordo. Eu não vou morder ninguém. Eu sou um monstro. Sou apenas surda. Eu sou visual, uso a Libras, uso o português como L2. E a gente pode conversar. Nós conseguiremos nos comunicar. Né? Perguntem. Vocês têm total liberdade para me perguntar as eventuais dúvidas. E a gente vai interagindo e vai ajustando o que for necessário. Eu espero que vocês gostem da minha aula, gostem da minha disciplina. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Se tiverem alguma curiosidade, pode perguntar também. Sintam-se bem livres quanto a isso. E eu acredito que vocês vão gostar bastante. Bons estudos a todos. Se esforcem. Eu sei que vai ser em dezembro, janeiro. São meses complicados. Mas eu espero que a gente possa ter uma boa interação. E qualquer coisa, eu fico à disposição de vocês. Abraços e até mais. Muito obrigada, Sueli. Obrigada, Sueli.